Todo bairro tem um estilo de vida, uma identidade própria, não é? Pois o bairro Concórdia, aqui em Belo Horizonte, tem tradição em festas que aproximam e fazem vínculo entre os moradores. Uma das mais esperadas do ano é a festa do boi da manta. Muita gente sai de casa só pra ver o boi perseguindo as pessoas pelas ruas. A festa dura 10 dias, ou melhor, 10 noites. E hoje o sol já tá se pôndo e a gente vai acompanhar ela. A campainha são eles. Essa casa é a guarda de Moçambique e Congo, 13 de maio, de Nossa Senhora da Rosária. Então, há mais de 60 anos, o boi sai daqui da casa da Isabel. Começou com a minha vó, Maria Cacimeira, e fez esse boi pra poder agriar fundos para a festa do Rosário. O boi, então, o objetivo dele é, além de, claro, levar alegria, também vai pedir um dinheirinho, uma contribuição. O que vocês aceitam? O que vocês pedem? Aceita dinheiro, aceita mantimento, aceita sorriso, aceita pedido de prece. Lá pra cima tem um monte de gente, mas se você olhar lá pra baixo também, olha o tanto de gente que tá vindo pra ver o boi. Subir na rua aqui, ó. Vai juntar uma multidão já já. Vem gente dos outros bairros, então, pra ver? Vem gente de outros bairros, vem gente de outra cidade, vem gente do exterior que deixa pra vir na época do boi, que já é apaixonado com o boi. Que legal. Fernanda é moradora aqui do Concorde, né? Você fala que você é concordiana também? Falo, falo, adoro, concordo. O povo tem um orgulho, né? Adoro, concordo. E é um bar, gosta de festa, né? Gosto. Vira e mexe aqui, principalmente festa cultural. Você lembra do boi desde menina? Desde pequenininha eu acompanho o boi. É mesmo? É. Primeiro eu vinha com a minha mãe, né? Fazer a maior questão de vir no boi com a minha mãe. Depois eu fui crescendo e vim sozinha. Cadê ele? Cadê o boi? Lá dentro? E na hora que ele sai, o que ele faz? Ele vai correr. Você é pai dela? Eu é pai dela. Quando era criança você também corria atrás do boi? É mesmo? Tinha medo dele ou não? Ah, ele antigamente eu aprontava, era uma brincadeira, né? Não é o medo, é uma diversão. De pai pra filho, né? É, de pai pra filho. Essa barulhada agora aqui é sinal de que ele tá vindo, né? Ele tá vindo. Ai, 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 vou ficar espertas. É violenta a pegada do boi mesmo ou não? É violenta sim, porque os meninos gostam que pegue. Aí fica tixando o boi, tixando o boi, tixando o boi. Qual que é o legal de ficar lá na frente, pertinho do boi? Correr o risco. É uma adrenalina assim? Sim. As pessoas que estão na rua, no centro, no corredor, Ela tista o boi e quer que o boi corra atrás dela. As pessoas que não querem, elas vêm para o passeio. A senhora também, na infância, já tinha boi? Eu já acompanhei, já. É? Já correu atrás do boi? Já acompanhei. Mas já foi batizada pelo boi? Já tomou uma trombada? Nunca. A hora que ele corria, a gente ficava quieta e deixava ele correr. Eu quero ver se o boi já tá. Onde que ele arruma? É aqui mesmo? É, aqui business. Ele tá ali no curral. No curral? No curral, tá alimentando. Agora já tá descansando. E já tá vindo pra cá. Eu vou sair com o boi na rua. Eu me acompanho pra você ver. Eu vou sair com o boi na rua. Eu vou sair com o boi na rua. Eu vou sair com o boi na rua. Gente, que boi bonito. Ricardo, você que é o capitão do boi, né? É, eu sou o boiadeiro. O boiadeiro? O que o boiadeiro faz? O boiadeiro comanda o boi. Eu vou cantando, fazendo versos e o coral vai respondendo. Naê o boi. Naê o boi. Naê o boi. Naê o boi. Naê, meu lego, o que é aquele? Naê o boi. Eu vou contar pra vocês a história do Bumba, meu boi. Mas vai ter que colocar uma pratinha pra apagar a história. Pode pegar lá? Do boi. Não, tem que ser no começo. Tem que ser na hora? Na hora lá. É uma tradição maravilhosa do bairro e a gente vem pra não deixar morrer, né? Minha gente tá gravando na segunda-feira e eu tô impressionada que na segunda-feira tá cheio de gente na rua. Enche. As pessoas fazem questão de... Eu acho que a gente tem que acelerar o passo e nós perdemos o boi, né, Fernanda? Olha lá, perdemos o boi de vista pra vocês verem como é que ele anda rápido. Ele não espera, não. Você sabe o caminho que ele faz ou não? Não, cada dia ele faz um caminho. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos acelerar. Vocês viram o boi por aí? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Você acha perigoso uma grávida correr atrás do boi? Não. Não. Se você não tá acostumada... É melhor eu ficar de longe. 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 E aí ele é feito de quê? Ele é... É... Os primeiros boi foram feitos de bambu. Só que quebrava muito, né? Aí eu peguei, chamei o meu cunhado e pedi ele pra fazer um boi de metalão. Hum... Aí o metalão é um metal forte, né? O boi é soldado, mas tem espuma protegendo. Pra não machucar também o pessoal, né? Aqui a cabeça do boi, o chifre é real, a cabeça também. Só que tem espuma. É... Então não machuca. E ele gasta 25 metros de pano pra fazer essa roupa. Porque a medida que vai andando, vai rasgando, vai arrumando... Todos os dias tem que dar uma guaribada pro boi. É que ele é muito solicitado, ele brinca muito e ele volta todo com a penguinha. Pra quem tá dando a esmola, o boi dança. Eu ainda sou da época que a Concórdia não tinha nem luz direito aqui. E aí nós ficamos com o boi. Já tinha boi? Já tinha boi. Aí era no escuro? É, eu tô com 53 anos. E a cachorrinha? A cachorrinha? Até o Floquinho vai. Floquinhas? É, o Floquinho vai. Ele dança pro Floquinho. Ele não fica com medo, o boi? Não fica, não. E o boi ainda tem que dançar pro Floquinho. Ah! Cadê o coral do meu boi? Adeu o coral do meu boi. O povo todo me ajudou na... Adeu o boi. Se nunca der eu vou me embora. Adeu o coral do meu boi. São oito... Oito que vão se revezando, né? É, que vão se revezando ao longo do trajeto. Quem não entrou ontem, entra hoje. Entendi. Primeiro. E quem entrou ontem, já fica na reserva. Se precisar, ele pega e entra. Como é que você chama? Braulê Ferreira, João. Você entrou ontem no boi? Entrou não? Então hoje se bobear, sai dos primeiros aí. Ele já tá sendo o primeiro. As crianças, tem fascínio ou medo do boi? Fascínio e medo. É igual o Papai Noel. Uns amam e outros tem medo. Tem medo, mas não deixa de ir um disso. Eu vi um menininho pequeno com o pai dele e falou Fica aí, não sai não. Não deixou, mas ele tava lá de hoje. Já foi sábado, domingo, sexto. Não enjoa não? Não. Gosta desse boi? Você acha ele bonito? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele é bonzinho? É. Ele só corre atrás de quem irrita ele. Você irritou ele? Não. Eu não irrito o pai do viaduto. Ah, bom. Tá esperta. Gente, juntou tantas pessoas que o trânsito para e olha só pra vocês verem. O viaduto tá completamente tomado de gente. Parece um dia de carnaval. Olha que loucura. Tudo tomado pela galera indo atrás do boi. E tá difícil de alcançar esse boi. Nossa senhora. Pessoas que você não vê muito tempo, porque mudou de bairro, voltam pro casa do boi pra poder se aproximar de outras pessoas e acaba sendo tipo um ponto de encontro. Vocês são daquela turma animada que fica pertinho do boi? É. E o boi não pega? Não. Pega não? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Tem que ligar o taco. Alguém aí já machucou? Mas o que que aconteceu com ele? Caiu. Caiu. Caiu o boi. O boi pegou ele. Caiu o boi. 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 O capuz. O capuz dá pra enxergar, dá pra respirar no buraquinho ali. O boi pode falar ou ele tem que ficar em silêncio? Pode falar também. Pode falar também? Fica apoiado no ombro, né? Fica apoiado no ombro. É pesado? É. É 15 quilos. 15 quilos? Antes? Ele era um. Vem cá boi. Me pega aqui. Então o boi ajuda até na educação dos meninos? Ajuda. Tinha um vizinho aqui que ele tava ficando muito elevado. E a mãe dele pega e falou assim, ó. Se você não ficar quieto, eu vou mandar o boi te pegar. Aí eu subi a rua. Aí ele falou arriscadinho. Não deixa o boi me pegar, não. Eu falei, não. Pode ficar preocupado. Se você não fizer bagunça, o boi não vai te pegar. Hoje é um rapaz feito. Já tá com vinte e poucos anos, né? Já até é pai de família. É ser feliz. É ter identidade própria. É conhecer as raízes. Manter a ancestralidade na mente e no coração. Nos tempos antigos, né? Que os senhores matavam o boi e a carcaça ficava lá. Sempre tem um escravo inteligente. A gente pode usar aquela carcaça de boi pra fugir. Aí o que eles fizeram? Eles entravam dentro do couro do boi. Quando o senhor de engenho chegava com a lanterna pra pegar o Nico Fujão, né? O que que via? Só via um boi. Por isso que denominou o nome Boi da Manta. Ai, ô, Maíra, sua esmola. Adeu, esmola, pro meu boi. Gosto de fazer carinho, hein? Oi, agradeço a sua esmola. Oi, deda, de bom coração. Aê, boi. Fica com Deus que eu vou com Deus. Aê, boi. Ai, outro dia volta aqui. Aê, vai voltar aqui. Agora o boi vai descansar, né? Agora vai descansar. Descansa o boi, descansa o boiadeiro. Tchau, meu povo. Eu agradeço a presença de vocês aqui, viu? Eu agradeço a vocês aqui, viu? Então, eu ih faz muita coisa assim.